Um lápis na mão, estilete e apontador já bastam para que o artista plástico Flávio Mendonça crie sua obra de arte. Em cerca de uma hora, os traços ganham forma e dão vida aos desenhos. É assim, há mais de 20 anos, que Flávio trabalha, transformando o dom em fonte de renda. Esse gostar de estar desenhando, de estar envolvido com as pessoas, com a arte, com a rua, e essa é a principal motivação de trabalho, de desenvolver um trabalho que fosse legal, que fosse aceitável, que as pessoas gostassem. Flávio é natural do Rio Grande do Sul e se dedica aos desenhos desde a infância, retratando inclusive paisagens. Mas é na expressão de rostos que o artista encontra a maior realização. Tanto é que ele já percorreu vários estados, desenhando personagens importantes e que fizeram história no país. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os 40 parlamentares foram homenageados. Essa é a primeira vez que o artista expõe as obras no parlamento. Hoje em dia eu levo como homenagem a pessoas, autoridades, personalidades de cada cidade onde eu passo. Então, leva-se o trabalho do retrato como uma homenagem a essas pessoas que trabalham pela cidade também, que fazem a cidade. A exposição Retratação Santa Catarina em Preto e Branco fica aberta no Espaço Didático Cultural da Assembleia até o dia 12 de julho. A visitação é gratuita.